Olá, bom dia pra você, eu sou Mara Kenupi, hoje é sexta-feira, 18 de outubro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Mais de 157 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas no mês passado no Brasil. É o melhor dado para setembro desde 2013. A ANEEL realiza leilão para a compra de energia de novas usinas, com destaque para as fontes solar e eólica. E veja também, o dia D de vacinação contra sarampo será amanhã, no sábado. Os postos vão funcionar durante todo o dia. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 11 horas e 25 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil gerou mais de 157 mil vagas de empregos formais no mês passado. É o melhor setembro desde 2013. E foi a primeira vez no ano que todos os estados e o Distrito Federal apresentaram resultados positivos na oferta de vagas com carteira assinada. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Os setores que mais geraram empregos foram serviços, indústria da transformação, comércio, construção civil e agropecuária. Por regiões, o Nordeste teve o maior saldo positivo, mais de 57 mil novos postos de trabalho. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou o crescimento do emprego no país. Foram mais de 760 mil novas vagas no acumulado do ano. E o presidente Jair Bolsonaro participa da celebração do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira. A solenidade se realiza neste momento. A data de hoje marca os 113 anos do primeiro voo do 14 Bis, realizado em 1906 por Alberto Santos Dumont em Paris. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina nesta quinta-feira. Ele participou da inauguração do maior complexo de tiro da América Latina dentro da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis. Condução veicular, abordagem de motoristas, defesa pessoal, aulas teóricas e atividades físicas. Tudo faz parte do preparo dos mais de mil novos policiais rodoviários federais que estudam hoje na Academia Nacional da PRF em Florianópolis, Santa Catarina. O PRF atua desde o atendimento, o apoio a alguém que está com o pneu furado numa rodovia, a fiscalização de trânsito, orientação de procedimentos de segurança, a ações de enfrentamento especializado ao crime organizado, ao tráfico de armas, tráfico de drogas, transporte de cigarro. As aulas dessa turma aqui começaram na verdade em setembro, mas a aula magna, a aula inaugural, foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A primeira vez que um presidente da república vem à Academia Nacional da PRF. Outra novidade ficou por conta da inauguração do complexo de tiro aqui da academia, que é considerado o maior da América Latina e fica bem ali atrás. A estrutura moderna tem cerca de 6 mil metros quadrados e permite disparos de armas de vários calibres. Além disso, é ecologicamente correta, já que um sistema de tratamento evita a contaminação do solo com chumbo e outros metais pesados. O trabalho da polícia é um trabalho difícil, pode ser resumido naquele velho ditado policial que o trabalho é servir e proteger as pessoas. E nós sabemos como são grandes os desafios nessa área do Brasil, especialmente diante desses indicadores de criminalidade elevada. Também foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de conversão da medida provisória que acelera a venda de bens apreendidos em operações da PRF, frutos do tráfico de drogas, e permite que o dinheiro seja enviado de imediato às polícias e em projetos de combate ao crime organizado. A minha vontade, como a de vocês, é de servir. Servir ao próximo, servir a nossa pátria maravilhosa chamada Brasil. A ANEEL realiza nesta sexta-feira em São Paulo o leilão que vai contratar energia de novos empreendimentos de geração de fontes hidrelétrica, eólica, solar e termoelétrica. E quem tem os detalhes para a gente é o Ricardo Ferraz, de São Paulo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Este é um leilão de energia nova. Ele acontece por meio de um pregão eletrônico no site da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, está colocando em oferta a geração de energia por meio de fontes hidrelétrica, térmica, eólica e também solar. No total, são 1.541 empreendimentos que vão atingir até 20 estados e que podem sair do papel a partir de 2025. Os empreendimentos somam 71 gigawatts de potência instalada, mas dificilmente este número será atingido neste leilão. A quantidade de empreendimentos e de energia que será gerada vai depender do interesse das empresas que participam do Sertane. Neste momento, as empresas estão fazendo os seus lances e vence o leilão quem oferecer o menor preço para cada uma dessas modalidades. Ao final do leilão, os empreendimentos podem desistir do lance que foi dado e saber se este valor que se chegou será ou não viabilizado. O prazo para o fornecimento varia entre 20 e 30 anos. Mara. Obrigada pelas suas informações, Ricardo. A sétima edição dos Jogos Mundiais Militares teve a abertura oficial agora pela manhã na China. Um mega show de imagens marcou a abertura dos Jogos Mundiais Militares na China. Em projeção mapeada, uma corrente humana formou o desenho de uma pomba, simbolizando a paz e a amizade entre os povos. Em seguida, o desfile das delegações dos países participantes. Na delegação do Brasil, o soldado PM Fernando Ottoni, do arremesso de peso, foi o escolhido para levar a bandeira brasileira. O Brasil vai participar da competição com 350 atletas, que vão competir por medalhas em 29 modalidades. Os Jogos Mundiais Militares terão a participação de 138 países e terminam no dia 27 de outubro. Muito lindas imagens. A TV Brasil vai fazer uma cobertura especial desta edição dos Jogos Mundiais Militares. É só ficar ligado na nossa programação. Amanhã é o dia D de campanha nacional de vacinação contra o sarampo. E os postos de saúde de todo o país vão ficar abertos durante todo o dia. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fez uma convocação para os pais e responsáveis levarem as crianças para vacinar. Todos aqueles que gostam, que querem proteger as crianças, estamos em campanha para vaciná-las contra o sarampo. E dia 19 de outubro, todo o país deve reforçar as suas ações e fazermos um grande dia D e tentarmos, via vacina, proteger o nosso maior tesouro, que são as crianças do nosso Brasil. Começa hoje mais uma etapa de saques do FGTS. Vamos ao Rio de Janeiro saber mais informações com o repórter Marcelo Castilho. Essa é mais uma etapa da liberação do FGTS e vai injetar na economia 1 bilhão e 800 milhões de reais. O saque de 500 reais é para trabalhadores que não têm conta na caixa. As agências do banco vão funcionar duas horas a mais hoje, na segunda e na terça-feira. E vão abrir amanhã, sábado também, das 9 da manhã às 3 da tarde. Saques de até 100 reais poderão ser feitos nas casas lotéricas. Importante, o trabalhador deve levar documentos de identidade com foto. Para saber o calendário completo de pagamentos e obter outras informações, basta acessar o site caixa.gov.br. Lembramos ainda que ontem a Caixa e o Banco do Brasil começaram o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP para os beneficiários nascidos em outubro e também para os servidores públicos com final de inscrição 03. Os trabalhadores nascidos até dezembro recebem o PIS ainda este ano. E quem nasceu entre janeiro e junho só terá o abono disponível no ano que vem. Os servidores públicos, com o final de inscrição do PASEP, de 0 a 4, também vão receber este ano. E os pagamentos para inscrições com finais entre 5 e 9 serão feitos em 2020. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Agora pela manhã, ele recebeu a medalha Farroupilha na Assembleia Legislativa, uma homenagem a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento do Estado. À tarde, o vice-presidente visita a sede da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal. Depois, ele participa de uma feira de negócios no interior do Estado. Recursos para bolsas do CNPq estão garantidos até o final deste ano. O anúncio foi feito pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. O ministro Marcos Pontes explicou que uma suplementação orçamentária no valor de 250 milhões de reais vai garantir o pagamento das bolsas do CNPq a 84 mil pesquisadores. É uma portaria que já está para ser assinada agora pelo Paulo Guedes. O projeto Sirius, que é um laboratório de luz sincroton de quarta geração, capaz de gerar imagens de alta definição, localizado em Campinas, e o programa Conecta Brasil, que leva internet de banda larga para todo o país, também terão verbas liberadas. O ministro falou ainda sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que começa na segunda que vem. A tecnologia está na nossa mão, nas comunicações, ela está na agricultura, ela está na segurança, ela está na infraestrutura. Então, está aqui essa semana para mostrar isso e para promover, para incentivar, para inspirar jovens para as carreiras. Atenção diferenciada para quem precisa de cuidados especiais. Crianças com deficiência têm evoluído com o acompanhamento do Criança Feliz. A gente encerra hoje a série sobre o programa na cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Eu sou a André, André de Jesus Santos, sou a mãe do Arthur. O Arthur nasceu com hidrocefalia, teve que ficar na UTI por nove dias. Foi bem difícil, porque ele não tinha muita expectativa de vida, né? O diagnóstico dele é muito grave. Por várias vezes ele já quase morreu na minha frente, na minha mão. Então, a gente vive numa tensão. As mães de crianças especiais sabem disso, vivem numa tensão 24 horas. Mas ele já vai fazer quatro anos, né? Gostoso esse carinho, né? Que gostoso que é! Comecei a receber a visita do Criança Feliz em janeiro, janeiro deste ano. E assim, ter sido muito bom, né? Ter sido muito bom, porque a equipe que vem é maravilhosa. É só sorriso, só amor, só felicidade. Eles não só vêm, assim, pra conversar, mas também querem saber, eles se preocupam com como que a gente tá. Criança Feliz permite o desenvolvimento dos potenciais, mesmo de quem precisa de cuidados especiais. Você sabe que você não tá sozinho. Essa é a verdade, né? Também alguém, em algum lugar, tá ali pensando na gente, estão trabalhando, estão unindo força, estão lutando, porque sabem que a gente existe. É sorriso e felicidade que não faltam, não. E o Brasil em dia fica por aqui. Fique com as belíssimas imagens da cerimônia dos Jogos Mundiais Militares na China. Bom final de semana pra você. Tchau. 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 Tchau.